Não vou nem perder meu tempo batendo em outros Onis, o meu foco é apenas um. Meu foco é apenas um, dá licença. Infelizmente, tem que procurar por esse infeliz. Achei! A hora de acertar nossas contas. Só nós dois. Chamei ninguém pra me ajudar nessa. Uh! Ah, tu fica chamando teus parça. Eu não chamei os meus. Uh! Hi. Uh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso que eu chamo de safra não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É chato ser grande, né? É chato ser grande, né? É chato ser grande. E os suplementos estão acabando. Isso é um mau sinal. E apanhando de graça desse jeito é que complica as coisas mesmo. É chato ser grande. É chato ser grande. É chato ser grande. É chato ser grande. Errou. 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 Eu nunca aprendo não, né? Acertei a parte errada. 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 Isso não está na minha base de cálculos. Acertei a parte errada. Acertei a parte errada. Acertei a parte errada. Fui beber água e já volto. Acabou meu suplemento de energia. Não tenho como mais recuperar meu vital. Acertei a parte errada. Já estão dando 18 minutos de vídeo. Acertei a parte errada. Acertei a parte errada. Acertei a parte errada. Isso. Só esperar o momento certo e a hora certa para acertá-lo. E agora? Cadê a perna dele? Já quebrou? Já quebrou? Estourou? Não tem como recuperar? Não. Achei. Ai. Dessa vez não, meu querido. Opa. A pele deformada. O próximo que eu vou decapitar é o seu rabo. É. É. Isso aí mesmo. Opa. Eu vou alto demais e ainda assim me acerta. Opa, e lá se foi o chifre E o próximo é a tua calda, Lazareta Não vai pegar de volta não, não vai não, dessa vez não Agora sim, estamos tendo progresso aqui E eu aponho no ar ainda Opa Eita Aumentou de tamanho Eu que estou ficando chapado Depois de 23 minutos de luto Oi Ops Aumentou de tamanho Aumentou de tamanho Aumentou de tamanho Tchau, tchau. 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 Eu sei que isso é passivo de pergunta, porque eu não fiz isso antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.